Meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um podcast e agora vamos falar com o pastor Filipe Fontes. O tema que nós vamos tratar, você que é pai, você que é mãe de jovens, talvez você, até mesmo você pai, você mãe, está enfrentando a luta contra a pornografia. Pornografia tem sido um problema. A pornografia, de fato, tem afetado a mente das pessoas. São muitos que tentam normalizar a pornografia como apenas uma alternativa de filmes ou de materiais de consumo. Mas será que, de fato, isso traz benefícios mesmo ou traz muito mais malefícios? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o pastor Filipe Fontes. Pastor Filipe Fontes, boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição da Consciência Cristã. Valeu, Lázaro. Sempre um grande prazer estar aqui. Já tive o privilégio de realizar umas duas atividades hoje, cheguei nessa madrugada. E, como sempre, muito abençoado pelo tempo de conversa, de convívio com os colegas e também com as pessoas que nos ouvem e sempre trazem contribuições muito significativas quando nós temos o tempo de interagir com elas. Bom rever você também. Tem uns dois anos que a gente não se via. É verdade. Muito legal te ver. Hoje à noite você falou para os jovens, para os adolescentes. Você falou sobre a pureza e a luta... Tinha adolescente, mas tinha uns jovens lá também, viu? Tinha até uns adultos lá também. Muita gente, graças a Deus. Qual foi a temática que você trabalhou com eles? Na verdade, foi uma temática que eu acho que você me deu, não foi não. A cultura TikTok e a pureza. Então a gente trabalhou um pouquinho com essa cultura que é aparentemente inocente. Essa cultura das dancinhas e etc. Mas que são carregadas de sensualidade e de uma tratativa da sexualidade que não condiz com a palavra de Deus. E como é que nós, enquanto pessoas que amam a Deus, que temem ao Senhor, podemos nos manter puros no contexto dessa cultura? O pressuposto que está aí por trás é o de que a cultura nos afeta, ela nos influencia. Há uma frase do Dr. Albert Muller, que é um dos pensadores que estudam o nosso tempo e oferecem respostas para o nosso tempo nos Estados Unidos, inclusive como reitor de universidade, etc. Ele diz que a última criatura a quem você deveria perguntar como é estar molhado, é um peixe. Por quê? Porque como ele vive na água o tempo inteiro, ele não tem um ponto de referência para saber o que é estar molhado. Ele nunca esteve seco na vida dele. Então, aí ele diz que a cultura, ela nos afeta dessa maneira. A gente nem sempre percebe o impacto que ela causa sobre nós, mas a maneira como nós interpretamos a realidade. Eu disse aos adolescentes, até os signos linguísticos que nós usamos para pensar, para nos expressar, eles não foram significados por nós. Nós já caímos no contexto em que uma língua é falada, em que as palavras já têm um sentido, e a gente pensa através dessas palavras ou da linguagem que a gente recebeu. Então, é muito interessante como, mesmo sem perceber, a cultura está formatando a maneira como a gente vê a realidade e responde perguntas fundamentais como quem Deus é, quem nós somos, qual é a finalidade da existência humana, quem é o outro, que são questões que estão na base de todo tipo de experiência humana na realidade. Foi um pouquinho do que a gente viu lá hoje com os adolescentes. Interessante que, diante dessa realidade, quando a gente lida com a cultura, nós hoje estamos imersos em mídias digitais e a cultura tem nos influenciado fortemente. No entanto, dentro dessa cultura, nós temos os aspectos positivos e os aspectos negativos. Dentro desses aspectos, nós temos, então, a pornografia como materiais que são produzidos para serem consumidos, e muitas vezes isso tem atingido principalmente os jovens. Algumas pessoas têm defendido que a pornografia tem seus benefícios, mas, diante disso, realmente a pornografia é um problema. Eu trabalhei um pouquinho com os adolescentes lá hoje à noite, que, na verdade, muita gente tenta nos convencer que a erotização da nossa cultura é, na verdade, um instrumento de libertação. A gente não pode ser ingênuo. A cultura não é uma cultura erotizada, a nossa cultura, por acaso. A gente não dormiu um dia numa cultura e acordou no outro dia com uma cultura erotizada. Na verdade, ela foi construída historicamente a partir do pensamento de formadores culturais, então, filósofos, artistas, e depois, numa segunda camada, professores universitários, etc., que defendiam que a cultura anterior, influenciada pelo cristianismo, era uma cultura muito careta em relação à sexualidade, que isso, de certa forma, oprimia as pessoas e impedia as pessoas de serem felizes, de serem satisfeitas. É curioso como existe algo aí que não está demonstrado, que é a relação entre sexualidade e felicidade. Quem é que disse que a felicidade, ela depende fundamentalmente de experiências sexuais diversas ou satisfatórias da nossa perspectiva. Aliás, só para deixar isso claro, fosse assim, Jesus Cristo teria sido a pessoa mais infeliz que viveu sobre a Terra, porque ele nunca se casou, ele nunca teve uma experiência sexual. No entanto, ele é o ser humano mais pleno que nós conhecemos e que passou por esse mundo. Ele é o ser humano mais feliz que já viveu nesse mundo, mesmo sem ter tido algum tipo de experiência sexual. Então, veja, existe uma mentira aí, né? Eu costumo dizer, tem coelho nesse mato. Se essas pessoas juntam essas coisas assim sem uma argumentação, tem alguma coisa errada aí. Mas então há essa ideia de que essa liberação da sexualidade na nossa cultura seria um instrumento de libertação das pessoas e conduziria as pessoas a uma vida mais feliz. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, olhando para a nossa cultura, e eu acho que a gente já viveu um tempo suficiente, se a gente pensar, por exemplo, na década de 60, como o momento da revolução sexual, então a gente já tem aí quase 60 anos que isso aconteceu, eu acho que a gente já tem aí um tempo suficiente para se perguntar será que isso é verdade? Será que as pessoas, de fato, alcançaram essa satisfação por meio dessa liberação sexual? E a minha impressão, Lázaro, é a de que nós temos muitas evidências de que não. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma das sociedades onde há mais pessoas confusas em relação à sexualidade, então parece que ao invés de trazer clareza, essa liberação trouxe muita confusão. Inclusive essa sexualidade afetou até mesmo a identidade das pessoas. Perfeito, as pessoas acabam se... já não tem mais clareza, não é? De quem são, e tem a ver um pouco com isso. Nossa sociedade é a sociedade reconhecida como a sociedade da depressão, da ansiedade, de um alto índice de suicídios. Eu não estou estabelecendo uma relação direta entre as coisas, mas só estou mostrando que não parece ter... essa liberação não parece ter conduzido a sociedade a um ambiente de felicidade. Isso eu estou falando da subjetividade das pessoas. Pensa na quantidade de problemas que essa liberação sexual nos trouxe de maneira mais coletiva. Então, número significativo de famílias monoparentais, não é? Crianças que estão sendo criadas ou só pela mãe, ou só pelo pai, muitas delas muitas vezes abandonadas, número de abusos que nós ainda temos, a prática do aborto. Então, são tantos problemas que é muito difícil verificar que a felicidade e a plena satisfação e a perfectibilidade humana foi alcançado por meio dessa liberação sexual. Parece que é o contrário. Nós herdamos muito mais problemas do que, na verdade, soluções. Parece que a liberdade se tornou cada vez mais escravidão. Sim, isso mesmo. E no contexto, então, da pornografia, ela tem, portanto, ela está carregada de uma cosmovisão exatamente na descrição de tudo o que você falou aqui. Uma cosmovisão que vem de uma liberdade ou uma alegria que, no fim das contas, aprisiona e entristece. Perfeito. Eu mencionei quatro elementos aqui, né? Quando eu falei um pouco de cosmovisão, eu falei o que a gente pensa sobre Deus, o que a gente pensa sobre nós, o que a gente pensa sobre a finalidade da existência e o que a gente pensa sobre o outro. E é muito interessante perceber como é que, de fato, a erotização da sociedade, uma sociedade erotizada, ela depende de uma cosmovisão específica, antropocêntrica e individualista. Basicamente, essa cosmovisão é não existe nenhum Deus, eu sou a pessoa mais importante do universo, a razão de ser da minha vida é experimentar a maior quantidade de prazer que eu consegui e o outro é só um objeto que eu uso para a minha satisfação. Então, essa é a mentalidade que está por trás da sociedade erotizada na qual nós vivemos. E pensa só nesse último elemento, na visão sobre o outro. Como é que isso é grave, né? O outro é um pedaço de carne, só um pedaço de carne, que eu uso e descarto no momento seguinte. Então, é óbvio que a luz de uma perspectiva cristã a gente tem um problema aí, porque o que a Bíblia diz é o contrário dessas coisas. A Bíblia diz que existe um Deus que nos criou, nós somos criaturas dele, a finalidade da nossa existência é glorificar a Deus e encontrar a nossa realização nele, e o outro é o parceiro criado a nossa imagem e semelhança com quem, juntos nós, buscamos a glória de Deus e a nossa satisfação. Então, são cosmovisões antagônicas, não é? E eu acho que é muito chocante a gente pensar nessa visão sobre o outro, porque, e acho que isso é muito evidente, a pornografia faz isso, né? Ela objetifica as pessoas transformam as pessoas em partes isoladas de um corpo e não nos permite ver as pessoas de maneira integral, como Deus exige que nós as vejamos, né? Para quem está aqui nos assistindo nesse momento, que, diante do que a gente está conversando aqui, talvez pense assim, eu, de fato, eu tenho, eu tenho experimentado isso, eu tenho um sentido cada vez mais entristecido, tenho um sentido cada vez mais escravizado. Nós estamos aqui num evento em que fala sobre o poder do Espírito Santo. De que maneira essas pessoas poderiam encontrar essa libertação no poder do Espírito? E aí eu queria que o senhor desse um recado, olhando para aquela câmera, para quem está nos acompanhando em casa, um recado para que essa pessoa encontre esperança diante do poder do Espírito. Eu creio que pessoas que estão envolvidas com a pornografia precisam entender que a pornografia é apenas um sintoma, não é o problema, não é a enfermidade, não é a doença. A doença é o abandono de Deus e a idolatria. Paulo diz isso quando escreve aos romanos no capítulo 1º, a partir do versículo 18 até o versículo de número 32. Deus nos criou para nos satisfazermos nele, nós nos rebelamos contra Deus e, consequentemente, deixamos de ouvir a sua voz, mas porque nós somos religiosos por excelência, nós substituímos Deus por coisas criadas. Então, uma pessoa que se torna escrava da pornografia está, na verdade, substituindo Deus pelo sexo e fazendo do prazer sexual o seu Deus ou a sua divindade. O problema é que o vazio que Deus deixou no coração humano não pode ser preenchido com nenhuma coisa que é criada com o sexo, por melhor que o prazer sexual possa ser. E é por isso que, geralmente, pessoas que começam a se engajar com pornografia não ficam em um nível soft de pornografia. Eles acabam indo cada vez mais buscando coisas diferentes porque aquilo que eles tinham antes não mais os satisfaz em virtude do tamanho desse vazio. Então, a minha dica a você é que você precisa compreender o que está por trás deste problema. Qual é, de fato, a enfermidade? E aí, então, a minha sugestão é que você, entendendo isso, busque a solução onde ela está. De fato, alguém que está envolvido com a pornografia precisa ser preenchido no vazio do seu coração por aquilo que ele perdeu quando ele abandonou o Senhor. E a única maneira de acontecer isso é por meio da fé em Jesus Cristo gerada pelo Espírito Santo. Então, eu quero sugerir que você ore de maneira diferente. Talvez você já tenha levantado a sua voz para pedir a Deus misericórdia em alguns momentos porque você não consegue superar o vício da pornografia e percebe o prejuízo disso. Minha sugestão é que você ore diferente. Que você ore dizendo eu reconheço que o meu problema é que eu abandonei o Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que se aproxime de mim pelos méritos de Jesus e me preencha daquela maneira como nada nesse mundo é capaz de me preencher. Amém. Maravilhosa graça, né? Maravilhoso poder do Evangelho. Paixão Filipe Fontes, obrigado pela sua participação pela sua disposição estar aqui conosco e quero desejar a você que está nos acompanhando aqui que tem estado conosco na programação pela TV Maior, pelo YouTube durante todo o dia quero desejar a você uma noite abençoada uma noite de descanso e nesse momento se você ainda quiser acompanhar a nossa programação nós iremos após o término desse tempo aqui do nosso podcast nós vamos ter a transmissão do seminário a obra do Espírito Santo que foi ministrado pelo pastor Craig Keener que foi o pregador da noite anterior aí ao pastor Aurivan. Então, para você que vai agora descansar Deus abençoe sua vida encontre paz no Evangelho de Jesus Cristo o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê você não precisa pagar absolutamente nada basta apenas crer no pagamento que já foi feito na Cruz do Calvário então, vamos deixar você aí com a transmissão do seminário a obra do Espírito Santo ministrado hoje pela tarde com o pastor Craig Keener Boa noite Deus abençoe É um grande privilégio poder estar aqui com vocês eu não vou investir muito tempo agora na introdução porque vocês não vieram aqui para me ouvir mas ouvir a Bíblia e meu tradutor hoje nós vamos falar sobre ser transformado hoje nós vamos falar sobre ser transformado Música 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 Legenda Adriana Zanotto